Desde o primeiro dia da campanha, tenho dito a você, o que é bom para o carioca, tem que continuar. O que não funciona bem, a gente muda para melhor. Mas Eduardo Paes não pensa assim. Sabe por que ele acabou com programas como Favela Baio, o Rio Cidade e o Remédio em Casa? Porque não foi ele quem fez. A verdade é que Eduardo Paes abandonou o social, prejudicando a vida de pessoas que precisam muito. Dona Marlene toma 30 comprimidos por dia para controlar problemas no coração, coluna, diabetes e circulação. Para conseguir os remédios, ela enfrenta uma maratona. Saí de casa às quatro e meia da manhã, peguei o ônibus, fui para o hospital, saí do hospital, era um e pouco da tarde. Dali eu fui para a central do Brasil, lá para a farmácia popular. Para pagar os remédios, a aposentada voltou a trabalhar. Tinto muita saudade do remédio em casa, que tranquilidade. Quando o correio chegava com aquela caixinha na mão, a gente recebia com um sorriso nos lábios e o coração feliz. Eduardo Paes deixou de lado as pessoas. Ele só pensa em fazer propaganda e privatização para agradar as empresas. Este ano, os servidores da saúde receberam menos que as OS. E vejam só que absurdo. As despesas empenhadas em 2012 com as OS equivalem a todo o IPTU que vai ser pago em 2012. Mais de um bilhão e 500 milhões de reais. E mesmo assim, o Ministério da Saúde afirma que o Rio hoje tem a pior saúde entre as capitais. Nos dois últimos anos, a Prefeitura investiu 150 milhões de reais em propaganda. Dinheiro que dava para contratar mais de 7 mil médicos. Investir menos em propaganda e mais na saúde. Compromisso de Rodrigo Maia. O atual prefeito abandonou quem mais precisa. Veja o caso dos restaurantes populares. Eduardo adora falar de parceria. Mas por que não investiu nesse programa tão importante junto com o governador? Foi só porque não foi ele que começou? Almoço a um real. Criado por Garotinho, o restaurante popular é um projeto que foi deixado de lado pelo atual governo. E não contou com o apoio da Prefeitura. A comida antes era bife, era dobradinha, era feijoada. Nos últimos anos, nenhum novo restaurante popular foi aberto. O Dirajá fechou em julho. Isso aqui é uma coisa muito boa para a população, né? Muitas pessoas estão na rua, muitas pessoas falam que é a única refeição do dia, que tinha que abrir mais lugares. Eu criei os restaurantes populares que se espalharam por todo o Brasil. Agora Rodrigo Maia e Clarissa Garotinho vão fazer em vários bairros do Rio. Vote Rodrigo Maia, número 25. Quer ver outro exemplo do descaso do Eduardo Paz com o Social? Ele acabou com o Favela Bairro. Criado pelo ex-prefeito César Maia, o Favela Bairro mudou a realidade de favelas como Borel, Vidigal, Vila Sapê, Tuiuti, Fernão Cardim, 250 comunidades no Rio. Aqui mesmo era só barracos, cheio de águas, invadindo a casa das pessoas. O César Maia veio, deu vida para essas pessoas. No meu governo, Rio Cidade, beneficiou 20 bairros. E o Favela Bairro, 250 comunidades. Com o Rodrigo Maia, esses programas vão voltar. Rodrigo Maia, prefeito 25. Agora é a hora de mudar. Agora é a hora de mudar.